Olá galera do nosso site PG, é um prazer estar falando com vocês novamente. Temos uma novidade, eu estou aqui hoje com a Dilson Borges, o cara que é o criador de todas as capas do meu CD até hoje, esses 10 anos de carreira aí, e agora também o criador das estampas da nossa grife da PG Gosteo É, e vim apresentá-los para apresentá-los para vocês. Que bem, prazer, moçada, muito obrigado, valeu mesmo. É isso aí, a gente está aqui, esses são dois modelos que nós temos aqui de duas músicas muito conhecidas aqui, o primeiro CD, Sabe a Loucura, esse aqui é o nosso novo trabalho de Márcio Amelianos, que é a Luz de Olímpia Pela Fé. Você pode encontrar todos esses modelos acessando o nosso site aí, tem um link que vai direto na página da loja que distribui pra gente pelo Brasil todo na internet, que é agapse.com.br, agapse.com.br, você pode entrar lá e conferir todas as camisetas e os modelos, também nos nossos eventos, em todos os shows e eventos que o PG faz no Brasil, você pode adquirir as camisetas e a gente vai estar lá disponível pra você. Tá bom? Deus abençoe, essa é mais uma das novidades aí do PG para esse meu dia. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.